Professor, você também pode adicionar um vídeo diretamente do seu pendrive, ou seja, adicionar um conteúdo sem a necessidade de estar conectado à internet. Vamos ver como funciona? Na página inicial, clique mais uma vez em adicionar conteúdo. Lembre-se que você precisa estar logado como professor para adicionar esse conteúdo. A tela aqui irá abrir com os mesmos campos, nome, descrição e a possibilidade de adicionar uma miniatura, uma imagem. Ao invés de nós clicarmos em adicionar vídeo, agora iremos em adicionar arquivo. Clique neste ícone. Uma nova janela abrirá e aqui eu vou adicionar o vídeo. Nesse caso, eu já estou acessando os arquivos do pendrive e o arquivo de vídeo é esse aqui com a extensão MP4. Selecionei. Na parte de cima, clique em abrir. O vídeo veio para cá. Vou clicar em gravar. Observe que existe um ícone de proibido. Por quê? Porque nós precisamos inserir, pelo menos, o título dessa atividade. Então, eu vou colocar aqui. E agora, eu vou clicar em gravar. Você tem certeza? Clique em sim. Aguarde o carregamento. Pronto. O arquivo foi carregado. Para verificar o conteúdo, podemos utilizar esse filtro. Vamos a todas as publicações do professor. Pronto. A atividade está aqui. Observe que quando nós não selecionamos nenhuma imagem, a imagem padrão para o conteúdo adicionado é esta. Mas o professor pode editar este conteúdo. Onde que fazemos essa edição? Então, do lado direito, nós temos três ícones. Essa estrela, que neste momento está pintada de amarelo. O ícone do meio é justamente o local onde iremos para editar as atividades, para editar os conteúdos. E o último botão, que é a lixeira, onde nós apagamos esse conteúdo. Então, iremos em editar. Iremos adicionar uma imagem para este vídeo. Miniatura atualizada. Vou descer e clicar em gravar. Clique em sim e aguarde o carregamento. Vamos visualizar a atividade. Pronto. Agora ela está atualizada. Professor, estes dois conteúdos que nós adicionamos, eles estão disponíveis para os alunos. Os alunos não precisam fazer login para acessar estes dois conteúdos. Eles estão públicos. Se o professor quiser, você pode adicionar conteúdos previamente, por exemplo, em sua oratividade, e disponibilizar estes conteúdos em uma data posterior. Então, significa que nós podemos deixar o conteúdo público ou não. Então, para remover ou adicionar um conteúdo público, o ícone que nós utilizaremos é aquele da estrela. Então, vamos retornar ao netbook do professor. Observe que nessa atividade do vídeo, o primeiro ícone da estrela está amarela neste momento. Para remover do conteúdo público, clique sobre ela. Você vai observar que a estrela não estará mais amarela, não estará mais preenchida. Estará apenas o contor. Vamos no netbook do aluno para verificar se esse vídeo sobre obesidade se encontra disponível para ele acessar. Vou atualizar a página aqui em conteúdo público no netbook do aluno. Na página inicial, vou clicar aqui em conteúdo público. E fazer o filtro novamente para verificar somente as atividades adicionadas pelo login professor. Aqui está aparecendo somente o primeiro vídeo que adicionamos diretamente do site do YouTube. Vou retornar agora ao netbook do professor e disponibilizar aquele outro vídeo para que o aluno possa ter acesso. Então, para isso, vamos clicar sobre a estrela e adicioná-la ao conteúdo público. Pronto, agora o conteúdo está público. Vamos atualizar novamente o netbook do aluno para verificar como que aparece a atividade. Observe que, neste momento, o segundo vídeo sobre obesidade já se encontra disponível na página em que o aluno estará acessando o roteador C3. Professor, aqui foi apenas um exemplo. Os dois vídeos adicionados têm o mesmo conteúdo. Então, este último vídeo nós iremos excluir. E assim o professor saberá como que poderá excluir um conteúdo quando desejar. No netbook do professor, este último vídeo, vamos clicar no último botão na lixeira. Clique em apagar. Você deseja apagar o pacote de conteúdo? Clique em sim. E o conteúdo, este pacote de conteúdo, será excluído do roteador C3. Clique em apagar. Crique em limitação